Danadela, vamos para a primeira queda dessa rodada da LBFF, vamos para o jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba um trajeto do avião democrático, 12 equipes, 48 jogadores vivos, todo mundo querendo começar com o pé direito nessa primeira queda, todo mundo atrás de uma coisa só, Dubuia! É, Ana XD, começamos bem! Exatamente, e é domingão, domingou, segundo dia dessa segunda rodada da LBFF e claro, quarto dia no total, as equipes já estão se espalhando pelo mapa, na sua tela as escalações mais uma vez, começando pela Team Liquid que tem se destacado e se destacou muito ontem, Mas agora a gente acompanha a queda da BD Los Grandes, que na verdade foi a equipe que mais pontuou ontem, apesar de ter conseguido um Dubuia a menos do que a Team Liquid É, Ana XD, eu quero saber como vai ser a briga na Ilha do Sul, Lamber Mill, Fire Brigade, Central, eu quero saber que treta vai dar porque mais uma vez temos o padrão de três equipes lá, só que a gente sabe que ontem a Pain tentou contestar uma parte de Fire Brigade da equipe da Red, e podemos ter trocação inicial, olha o Leal já buscando aquele loot, vai trabalhando, você vê agora a escalação da BD, SKS, era a bala batendo, Gert entrou no meio, o Black já foi derrubado, A Pain vai sofrendo, o Alemão consegue rajar mais um, Gert vai ser derrubado, o segundo da Pain que pode ser eliminado, Madanza, dá no chão uma dança, mas o Drizzi já finaliza, vamos ver se a equipe da Pain agora com as duas jogadoras vai tentar buscar de volta, Madanza eliminado por o Bita, o Bita devolveu a eliminação, tem mais um pulando, ele vai tentar subir, ele já tem mais dois na descida, vai tomando bala, rajando tudo o GM60, de um lado morato do outro o Bita, ele fica ali pela birinha da quadra, Eu falei, na última partida, na qual a Pain garantiu o seu buia, ela contestou a Red, só que dessa vez não sei por que cargas d'água, foram dois pra central e dois pra Fire Brigade, e os dois que foram pra lá, o Black e o Gert foram eliminados, Ana. ... nessa transição, na verdade, entre a Ilha do Oeste para a Ilha do Sul, o interessante também é muita trocação pra gente já começar o domingo com tudo, segunda luta do dia. É, o Corinthians já vai trocando, já vai colocando a equipe da BD, os grandes, pra dar uma recuada, é só você fazer assim, que eu volto. A BD já viu o estalinho do dedo, o Corinthians já botou ela pra correr, já viu que vai dar treta, mas será que vai trocar, a Nobru vai flanqueando, já encontrou o primeiro jogador gelado, foi tomando bala no Nobru, já sobe um gelo rapidamente pra se proteger, já viu o Rick pela direita. Crazy, trabalha na distância, é preciso, então ele tá naquelas famas, balinha do Fixer, que tá um pouquinho mais longe, em cima de uma barraca. Maxwell tomou bala, a trocação agora fica intensa entre essas duas equipes, Maxwell tá no chão, Japa conseguiu uma rajada boa, trabalhou bem a sua escada pra conseguir derrubar e vai encurtando pra finalizar. Olha o capinha, Leal, somou um capinha, tomou um capinha o Leal, o Japa já chegou ali pela beira da tirolesa, vai dar a volta pra tentar pegar o Rick de lado, os jogadores ficam atrás da barraca. Japa vem chegando, o Fixer também já cola no posicionamento que Maxwell dá, no outro vence, dá toqueado, dois capas, Leal está no chão, olha a balinha pegando o Rick de lado, o Japa também tomou capa, o Fênix vai tentar dar a volta, pegar o Nobru de lado, olha que bala que o Fênix tomou, bateu, bateu mais um no chão, o Leal cai, olha a curta, meu Deus do céu, o Fixer conseguiu levar o Fênix, olha a bala, Corinthians e Squad Wipe! Jogaram bem demais, eles preferem ficar lá por Brasília e mais pra cima basicamente. VGZ não era do estilo Cesar Cielo, já fez a sua travessia, enquanto vemos essa parte de baixo de Brasília, ali pode pegar fogo, a Laude já... Olha a Fúria, olha a bala, meu amigo Vini derrubou a vence de que rapidamente vai ser levantado por Hoff, Vini vai rotacionando, Hoff não conseguiu levantar pra dar bala, tem que rilar ao seu companheiro, já levantou, agora sim, Hoff vai rajando, mas tirou muito pouco o HP do Vini. Temos uma movimentação interessante da Laude, ali na parte de cima, eles tem um leve high ground em cima daquelas casas do Fúria, eu já vou deixar claro, vou chamar essas três casas onde a equipe da Fúria está de casas do Fúria, porque aquelas casas que Folha gosta de cair ficaria o tempo inteiro do mapa, porque a safe ainda pode manter fechando, vindo pra esse lado sudoeste, então pode fechar ainda pra eles, e eles ficarem até uma... do meio pro final vivos. Nesse momento, 11 equipes, 41 jogadores vivos, sabe o que que tá bombando? A hashtag, trading topics, rapaziada, hashtag LBFF, sempre no topo. Enquanto o Crazy vem chegando, o Corinthians já vai tomando bala, Japa, Team Liquid, Raposo consegue levar o Crazy, tava meio aberto ali, mas se ficar atrás da cerca, o Japa consegue levantar. Pode ter um duelo de Japas agora, hein? A granada bateu, o Japa foi derrubado, mas o Crazy foi levantado, então o Crazy pode levantar o Japa. Dessa vez o Nobru também tá no chão, o Xabral consegue levantar do meio da treta, Fixa vai dando a volta, vai tentando correr, ele tentou encontrar de 12, vai tomando bala de mais um lado, o Fixa tá no chão, o Crazy conseguiu levantar o Japa, então tem Japa e Crazy em pé, mas o Fixa foi eliminado, ainda tem o Nobru, o Corinthians vai sofrendo, Blue King da equipe da Team Liquid chega, Japa finaliza o Crazy, agora só tem o outro Japa que foi eliminado, o Japa leva o Japa! E assim a Team Liquid consegue finalizar a equipe do Corinthians, não foi um hype, porque Xabral veio pra pegar de lado, porém, já deixou um silenciador ali pra trás. Olha, a malvada de silenciador, a galera não sabe de onde vem o tiro, a galera fica realmente perplexa. E olha o drone passando, a briga já estava rolando entre Liquid e PRG, e agora... Nossa! História! Olha a sequência de capinha do Japa, já derrubou o Horus, o Horus já foi derrubado, o Japa já tem duas eliminações, lembrando que o Japa levou o Japa, o Japa da Team Liquid levou o Japa da equipe do Corinthians. Vemos o Japa agora se movimentando com a sua escala em mãos, aquela 1887 bolada, ele sobe, volta, vai trabalhando o segundo dar do triplex. O Japa vai olhando, tem jogadores próximos a ele, ele já viu o Vini rotacionando atrás da pedra, ele segura, jogadores já encurtaram, vai ter combate. A equipe da BRG na parte de baixo agora, 12 já cantando mais do que a Anitta. O Antunes já foi na parte de trás, seguram quatro jogadores ali, o Antunes já vai se rilando, tomar aquela pistolada de cura. Os jogadores vão rotacionar para o duplex verde, agora sim eu quero ver trocação, já tem o jogador pagando pedaço na passagem. A silenciada vai batendo, o capinha subiu, mas não foi, derrubou o Antunes, Vini entra. Lembrando que o Vini, vimos uma belíssima jogada de lança, muitos dropinhos no meio do caminho, mas a pistolada de cura está dando mais vida do que os adversários estão dando de dano. É, e agora a Team Liquid vai simplesmente sair fora, enquanto isso estava rolando uma outra luta, entre Pen Game e Red, e a Pen Game já levou um, hein? O Bita consegue derrubar o Alemão, lembrando que é um 2x3, olha o Bita sendo derrubado pelo Morato. Já vai tentando levantar o seu companheiro, o problema não vai nem levantar, não pode nem levantar muito demorado por causa disso. Não consegue se rilar, porque está no gás. O Bita não vai ser levantado, o Vigê na parte de rilando, o companheiro foi levantado, caiu de fogo. Não dá pra se rilar nesses momentos, é bom uma pistola de cura, mas o Vigê não respeita, falou que quem tem limite é município e não importa a quantidade d'água. Ele passou o rodo, levou os dois jogadores da equipe da Red, quem disse que a Lunga que cai em décimo lugar, e a Pen está viva, a Pen está eliminando. Mas olha o Braddock rajando tudo, a equipe da Laude já viu uma entrada ali pra cima deles e raja tudo. O Vigê está no chão, o Will já vai se rinando, o problema é sempre o gás, o problema é sempre o gás. Já vão tentando levantar o Vigê, mas tem que auxiliar ele de alguma forma. Ah não, mas ele já está fora do gás, já está dentro da casa, está tranquilo, está favorável. Sete equipes, 28 jogadores vivos. A Laude acaba de levar a B4 que volta pro lobby e vou te contar também que essa última luta que a gente acompanhou entre Pen e Red foi muito inteligente da Pen continuar ali, porque ambas as equipes estavam dentro do gás, não tinha jeito, assim como o Murilo falou, mas a Pen queria finalizar os abates. Consegui pelo menos aquela pontuação que a gente sabe que é extremamente importante, e apesar de não já estar na partida, pelo menos garante mais alto. Fiora a barinha batendo, lembrando que as equipes que caíram, a Red, a B4, a Los Crates, a B4, a Corinthians, a Red B4. A Pen também caiu. A Pen também caiu, então a Pen caiu logo depois da Red. Enquanto isso, a Laude tenta fazer uma passagem, está utilizando muito gelo, mas está tomando rajada da Fúria. É, a Fúria vai rajando tudo, mas eu acho que a INTZ está pegando de algum lado também. A INTZ está pegando de algum lado, o Will foi derrubado pelo gás. Rof raja tudo, olha o A1 da INTZ derrubando o Braddock. Braddock já foi eliminado por A1. A INTZ conseguindo pegar os jogadores da Laude. O Cronos aparece a certo, tomar a barra no meio da testa do L7. INTZ perde a L7, o Will eliminado, o Charlin também. Olha o Xabral com a Malvada na mão, derrubando e finalizando o Lucas da INTZ. Vai pegando no cantinho, a 1 está sozinho ele. Moreira eliminada, a equipe da INTZ. A Fúria trabalhando bem demais, o Charlin e a INTZ top 5. O Rof está no chão, eles vão tentando subir capa. A vez que ele consegue pegar o Martins, olha o Raposo da Tiringu de pegar o Nemo. O Brabox da equipe da Vivo Cade foi derrubado, mas está ali, está na briga na XD. Vivo Cade só fazendo o pezinho, aproveitando um pouco da cobertura, mas quem subia foi caindo, mas tem mais treta rolando ali. Olha o Japa com a 1.887 botando para cantar de novo. Já são 3 das 4 eliminações da Team Liquid. Tem jogador, o Fogo está ali atrás do Drapinho. Ele vai esperando, se fechou no paredão da Frozen. Ele recua, está esperando para subir, quem sabe cantar um Let it Go. Jogadores vão pulando no gelo e dando bala por cima. Essa 12 nova, eu já falei, é o Catiço. Martins, boycata no chão. Olha o Cranos subindo capa para cima do I.M. Joe. Solotov derrubou o Boyca. São 5 equipes, 18 jogadores vivos. A Vivo Cade derrubou o Matins da Vivo Cade. Lu King da Team Liquid está dando trabalho. Olha o Japa pegando mais um, o Xabral está no chão. A Fúria está na frente, número de eliminações. A Fúria já soma 6 abates, se eu não me engano. Olha o lança! Solotov vai dando trabalho para a PRG. 3 equipes, 9 vivos. A Team Liquid com 9 eliminações. Mas que bala! Que que é isso? São 2 da Fúria. 9 abates para a Fúria. 9 abates para a X Liquid. Mas ainda tem um vivo da PRG. Agora não mais. A Fúria já caiu. É um da PRG contra a 4 da Liquid. Lu King garante a eliminação. Liquid! Booyah!